Um bicho de presunto. Toma. Olha que gostosura, meu amor. Olha, filhinha, seu papai já chegou. Como você foi de trabalho, meu amor? Com quem tá falando? Com você, Chavinho. Eu tô brincando de que ela é minha filha e você é meu marido. Pois é, pois é, pois é. Isso nem brincando, viu? Eu tô brincando.